salvei rapaziada mais um vídeo rápido aí para mostrar como ativar ou desativar ícones do sistema no caso aqui do lado no canto do relógio onde tem vários ícones você tem a possibilidade de deixar oculto isso aqui né principalmente esse central de notificações aqui né onde mostra aquela janelinha tem como desativar todos esses negócio aqui então você vai clicar na barra de tarefas aqui do lado do relógio no canto inferior direito com o botão direito do mouse e aqui vai ter a opção ali ó configurações da barra de tarefas aí ele vai abrir o menu aqui já vai direto aqui nesse menu de configurações do windows aqui você vai ter diversas opções aqui ó ocultar usar botões pequenos usar espiar para visualizar mas a opção que faz isso tá aqui ó ativar ou desativar ícones do o sistema clica nele e aqui que tá o segredo vai ter vários aí ó você pode ativar o relógio aí ele some pode ativar novamente ele vai aparecer aí tem gente que tá com problema que fala que não tá aparecendo central de notificações aqui nesse balãozinho aqui no canto inferior direito aqui do lado do relógio hoje é porque às vezes não sei porque o central de ações aqui tá assim ó tá desativado então você pode ativar tem algumas coisas aqui que eu acabei ocultando tipo isso aqui ó não sei porque que fica às vezes aqui ativo quando você formato computador mas acho que a maioria das coisas que estão ativadas aqui por padrão já tá aqui né não precisa mexer alguns tá desativado porque eu acho que não é todo mundo que usa então windows entende que deixa desativado né por padrão como touche pede que isso aqui acho que é mais pra notebook né por exemplo isso aqui ó ícone da bateria no meu não precisa porque é pc né então o segredo tá aqui caso você queira mexer mais outras coisas tem várias outras opções aqui né mas é tudo relacionado aos ícones que estão aqui né caso eu veja alguma coisa interessante aqui eu trago no próximo vídeo aí né se eu ver que tem muitas pessoas com dúvidas aqui então é isso aí E aí E aí E aí